Como aplicar azulejos no terraço? Grau de dificuldade, 2 martelos. O terraço com azulejo irá tornar-se numa extensão da casa, no coração do jardim. Irá precisar de azulejo para exterior, rodapés, cimento de cola para exterior, argamassa para juntas, vedante de silicone, cruzetas, e serradura. Basta ter um aspirador, uma régua de pedreiro longa, um lápis, um esquadro de pedreiro, um balde, um brebequim equipado com misturadora, uma gamela, uma espátula, uma espátula para colar, um bastão, um maço, um nível de bolha, um cortador de azulejo, um cortador de azulejo elétrico, um prego de delinear, um alicate cramalheiro, uma pistola de silicone, uma espátula de borracha, uma esponja e panos. Previna-se com óculos de proteção, luvas de proteção e joalheiras. Comece por verificar se o seu terraço tem uma boa evacuação de água da chuva. Verifique o desnível colocando o nível de bolha sobre uma régua de pedreiro longa. Um desnível de um centímetro por metro é suficiente. Se não houver inclinação, precisará de fazer primeiro um nivelamento para formar uma inclinação da casa em direção ao jardim. O suporte deve ser plano, estável e limpo. Passe o aspirador durante um bom bocado. Umedeça generosamente em clima quente. Se o seu terraço tivesse sido construído recentemente, espere pelo menos um mês até colocar o azulejo. No meio do terraço, desenhe uma marca perpendicular à parede da fachada para a borda externa do terraço. Ao longo desta linha, partindo da borda externa, coloque uma fileira completa de azulejos inteiros em branco, entrelaçando as cruzetas para marcar as juntas. Os cortes devem ser posicionados ao longo da parede. Alinhe com a borda externa do último azulejo inteiro e desenhe uma marca perpendicular ao primeiro. Na interseção das duas linhas, irá colocar a sua primeira peça. Em largura, organize cortes apenas num lado. Lembre-se de misturar as caixas de azulejos para compensar as diferenças de nível e cor. Prepare o seu cimento de cola, misturando o pó e a água, de acordo com as recomendações do fabricante. Espalhe o cimento de cola com uma espátula, na borda do traçado, numa largura ligeiramente superior à largura da primeira fileira de azulejo. Use uma espátula para colar, de 6 a 8 milímetros, para peças com menos de 25 centímetros. Estique a camada de cola para dar a espessura final. Se as peças estiverem separadas por mais de 30 centímetros, cole também o lado contrário do azulejo. Chegou a hora de colocar o seu primeiro azulejo. Coloque-o na interseção dos eixos e certifique-se de alinhar nas duas linhas. Fixe o azulejo na cola com pequenos golpes com o maço. O seu posicionamento condiciona todo o conjunto. Coloque o seguinte da mesma maneira. Coloque uma cruzeta espaçadora em cada canto da peça e prossiga para cobrir toda a fileira de azulejo, dando alguns golpes com o maço. Assim que a primeira linha estiver colocada, o trabalho fica mais fácil e poderá colar mais superfície. Quando duas ou três linhas forem colocadas, use o bastão. Continua a colocar verificando regularmente o nivelamento do azulejo com a régua. Coloque um azulejo exatamente sobre um azulejo na última fileira colada. Em seguida, coloque outro azulejo repousando sobre o anterior a 1 centímetro da parede e desenhe uma marca no azulejo acima. Coloque a peça na máquina de cortar azulejo de modo a que o seu traçado fique bem no eixo de corte do dispositivo. Coloque a cortadora na borda superior da peça e empurre para baixo, pressionando regularmente para a outra extremidade da peça. Se também garante cortes retos, o cortador elétrico também permite ângulos de corte em azulejo. Marque o recorte com um lápis e verifique a parte a ser removida com um prego de delinear. Corte com um alicate de cremalheira. Para reforçar a vedação periférica entre a parede e o terraço, coloque uma junta de silicone nivelada com a última linha. Os rodapés facilitam a limpeza do terraço com água. Coloque-os colocando as costas, combinando as suas juntas com as fileiras de azulejo. Após 24 horas de secagem, prepare a sua argamassa para juntas. Coloque o produto cremoso em 4 a 5 metros quadrados. Em seguida, espalhe-se sem esperar com a espátula de borracha. Em seguida, raspe o excesso de produto, passando a espátula na diagonal, em relação às linhas de juntas, para evitar cavar e recuperar o excedente. Repita a operação. Se o véus branquiçado aparecer dentro de 15 a 20 minutos, esfregue numa passagem rotativa com panes secos. Em seguida, para suavizar as juntas, sirva-se de uma esponja úmida. Depois de 2 ou 3 horas de secagem, polvilhe com serradura e em seguida use uma esponja úmida para terminar de limpar os azulejos. Um terraço de fácil manutenção para aproveitar os bons momentos no jardim.